2020 vai ser lembrado por muitas pessoas como um ano triste, devido à quantidade de mortes provocadas pela Covid-19 em todo o mundo. Além das muitas mortes, a pandemia trouxe mudanças nos relacionamentos, no ensino, no mercado de trabalho e no cotidiano das pessoas. O Parlamento se viu no desafio de continuar com as atividades legislativas e o Senado implantou, em apenas sete dias, o primeiro sistema de deliberação remota do mundo. No sábado, na hora do almoço, o presidente Davi me liga no Viva Voz com o presidente Rodrigo Maia, perguntando, Bandeira, vocês têm alguma solução para a deliberação remota? Não temos, temos nenhum protótipo ainda, mas temos uma ideia. Aí a gente primeiro ficou assim, mas espera aí, Bandeira, você quer que os senadores deliberem de casa? Aí ele falou, é. Então ali a gente já desenhou, na hora, uma solução, está desenhado no quadro lá da minha sala até hoje. A TV Senado acompanhou todo esse processo de implantação da deliberação remota e fez parte da solução para que o novo sistema pudesse ser transmitido. A gente se somou nessa força tarefa de todo o Senado e a gente conseguiu transmitir, o que não era fácil transmitir, né? Como é que se coloca 81 senadores de forma remota, uma transmissão de televisão, auxiliando ali a própria execução da sessão por meio da televisão. O momento exigiu criatividade dos gestores. Foram necessárias transformações tecnológicas, de linguagem, de formato e de conteúdo. Nós reestruturamos vários programas e pudemos ampliar a capacidade do programa de conversar com qualquer lugar do Brasil. E isso foi muito enriquecedor no nosso jeito de trabalhar. As adaptações que precisaram ser feitas para a nova realidade, como o trabalho remoto, foram apoiadas. Porque eu tive a Covid, fui para o hospital, fui entubado, fiquei 42 dias internado. Concordo plenamente com o trabalho remoto. Por quê? Até que nós conseguimos, até que apareça alguma coisa que nos dê garantia de que nós podemos voltar ao trabalho. Outras mudanças aconteceram por aqui em 2020. Foi feita a estreia de novos cenários para dois estúdios, um deles localizado no cafezinho do plenário. A expectativa é que esse estúdio receba o nome Estúdio Carlos Alberto Rodrigues, em homenagem ao cinegrafista que morreu de Covid-19 no mês de agosto. Ele começou na TV Senado quando era central de vídeo ainda. Ele amava o que fazia. Gostava demais. Tinha um talento nato para captar imagens. Eu o segui na vida, profissionalmente. Tem muita história dele para ter na TV Senado. São prêmios, são belíssimas imagens que ele fazia, o cuidado que ele tinha. Tanto que ele, no meio de televisão em Brasília, ele formou vários profissionais. Vários profissionais se inspiraram nele. E tanto é que ele é chamado de professor. Sempre com sorriso largo. Um carinho especial com todos. Tratava todos com muita gentileza, com muita humildade. Foi um cara exemplar. Na sala de descanso nossa, na sala de cinegrafia. Está um vazio muito grande sem ele. Na presidência do Senado, naquele sofá, está um vazio muito grande sem ele.